E você seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, aqui é o Bande Cidade 1ª edição, uma ótima tarde pra você. Olha, policiais do Paraná estão em São Paulo numa operação contra uma organização criminosa responsável por aplicar o golpe do motoboy. Os criminosos induziam as vítimas a entregar os cartões de banco. 14 mandados de busca e apreensão e 4 de prisão temporária estão sendo cumpridos na cidade de São Paulo. Olha, o preço da gasolina subiu nos postos de combustíveis pela quarta semana seguida. O aumento vem apesar da Petrobras manter o preço do combustível congelado há 66 dias. O aumento vem apesar de a Petrobras manter o preço do combustível congelado há mais de dois meses, o que deixa o consumidor desconfiado. Tomara que não aumente mais, né? Que nesse tempo que passou aí, estava 8 contos, né? 8 reais a gasolina, aí pegava muito no bolso que trabalha com entrega, né? Na semana de 30 de outubro a 5 de novembro, a gasolina teve alta chegando a um preço médio de 4,98 por litro, 7 centavos a mais que na semana anterior. Considerando o período de quatro semanas, o preço médio da gasolina apurado pela ANP acumula alta de 2,4%. Esse aumento, na última semana, ele tem relação, em primeiro lugar, com as paralisações, que obviamente você tem um efeito de oferta e procura, então é um fenômeno normal de mercado. Em segundo lugar, você tem o preço do etanol, que compõe 27% da gasolina e teve o seu reajuste. E, por final, custos de importação. O preço do barril do petróleo subiu de 85 dólares para 90 dólares o barril. A gente espera também um reajuste do preço das refinarias e mais um reajuste para cima do preço da gasolina, em torno de 10 a 15 centavos. A tendência do preço é manter alta e, quem sabe, até subir um pouquinho. Ou seja, vem mais aumento por aí, né? Olha, o Senai realiza até amanhã, quinta-feira, uma feira online em que serão oferecidas 6 mil vagas de emprego, estágio e jovem aprendiz para diferentes áreas e níveis de formação. A Isabelle cursa biotecnologia e está em busca de um estágio na área. Porque assim eu consigo, realmente, além de ver com o técnico se foi aquilo que eu queria, e no trabalho eu consigo aumentar mais a minha carreira. Até quinta-feira, um feirão que acontece presencialmente em 350 unidades do Senai pelo país, e também de forma online, vai ofertar 6 mil vagas de estágio e emprego para diferentes áreas da indústria. Para participar, é preciso fazer o cadastro na plataforma Contrate-me. São oportunidades para eletricista, técnico em manutenção, mecânico, analista de marketing digital e de logística, coordenador de operações financeiras e designer. Mais de 30 empresas participam do evento. Em grandes empresas, tanto do setor da construção, quanto do setor de mineração, setor metal mecânico, TI, então a gente tem aí um conjunto de empresas apresentando seus valores para a sociedade para atrair os melhores profissionais. Além da oferta de vagas, a programação inclui oficinas e palestras sobre a área da indústria. A indústria vem com a necessidade dela, desse profissional qualificado, o Senai forma a pessoa, qualifica a pessoa, e a pessoa acaba encontrando dentro da plataforma já essa oportunidade de emprego, né? Essa vaga para ele poder estar trabalhando. Uma boa oportunidade, né? Vamos lá para fora para ver como é que está o tempo agora na capital. As imagens são do bairro Alto da 15, quarta-feira ensolarada na cidade. A temperatura deve chegar aos 23 graus, estamos nesse momento com 22 graus, algumas nuvens, mas não há previsão de pancadas de chuva, pelo menos por enquanto. Amanhã o tempo continua firme e a máxima deve chegar a 25 graus amanhã, quinta-feira. E depois do intervalo, nova variante e falta de vacinação colocam o Estado em alerta contra o coronavírus. É nosso destaque no próximo bloco. Estamos de volta com o Bande Cidade Primeira de São. Vamos dar mais uma espiadinha lá fora para ver como é que está o tempo na capital. Quarta-feira ensolarada na cidade, temperatura nesse momento de 22 graus, a máxima deve chegar a 23 graus. Amanhã o tempo continua firme e a máxima deve chegar a 25 graus. Olha, a Secretaria de Saúde fez um apelo para que paranaenses vão se vacinar contra a Covid-19. O Paraná é o quinto estado que mais vacinou no país, mas uma nova variante e a baixa procura por vacina colocam o Estado em alerta. Segundo os números da Rede Nacional de Dados de Saúde Disponíveis no Vacinômetro Nacional, em outubro do ano passado foram quase 3 milhões de doses de vacina contra o coronavírus aplicadas. Bem diferente deste ano, quando no mesmo mês não passou de apenas 121 mil aplicações em todo o Paraná. Segundo este médico geneticista, é importante a retomada da vacinação considerando a grande disponibilidade de imunizantes, a necessidade de prevenção da população, o número de faltosos e a circulação de novas variantes. O vírus não para de se mexer, não para de evoluir, não para de mudar o seu material genético e ele vai procurando caminhos que possam fazê-lo continuar a se transmitir num ambiente que agora é inóspito para ele, com muitas pessoas agora vacinadas, muitas já infectadas e muitas infectadas e vacinadas. Então ele está num momento de grande dificuldade e por isso ele precisa rapidamente mudar o seu código genético, criando novas variantes. O Paraná é o quinto estado que mais vacinou no país, registrando ao todo a aplicação de 27 milhões de vacinas contra a Covid-19. Essa redução expressiva no número de doses aplicadas na quantidade de paranaenses que não fecharam o esquema vacinal contra a doença é extremamente preocupante. Com o advento da vacina, a pandemia do Covid arrefeceu no Paraná, no Brasil, e nós conseguimos um grande êxito. Mas o fato importante, que eu quero mais registrar aqui, é continuar vacinando. Nesse momento, nós temos vacinas que já perderam a validade e aguardam uma nota técnica do Ministério da Saúde, da Fiocruz, para saber se a validade será estendida. E ao mesmo tempo, temos ainda vacinas dentro da validade que devem ser utilizadas. Além da quarta dose, que é recomendada pelo Ministério da Saúde para pessoas a partir de 40 anos, as prefeituras que têm doses estão estimulando a vacinação de público mais jovem. Depois da Omicron, você já não está bem protegido, mas com duas doses. Então, agora é, no mínimo, três doses. E algumas pessoas, como as pessoas com um pouco mais de idade, as pessoas imunodeprimidas, essas pessoas precisam de quatro doses ou, nos Estados Unidos, estão recebendo agora a quinta dose da vacina bivalente, que é essa segunda geração de vacinas. Todas as pessoas que possuem doses em atraso ou que ainda não tenham se vacinado contra a doença, devem procurar uma unidade de saúde próxima e agendar sua imunização. Olha, a gente tem vacina, né? Vamos evitar o pior. E outra coisa que preocupa também é a dengue, viu? De acordo com o novo boletim semanal, o Paraná registrou mais 103 novos casos da doença. Atualmente, são 1.394 confirmações em 175 municípios. Não há casos de novas mortes neste boletim. E o Dia Nacional de Combate à Dengue será no penúltimo sábado deste mês. E a recomendação principal é eliminar todos os recipientes que acumulem água. E você vai ver a seguir, novo visto para trabalho em Portugal anima brasileiros a saírem do país. É nosso destaque no próximo bloco. O novo visto para procurar trabalho em Portugal já está disponível para quem mora aqui no Brasil. O país europeu está em busca de mão de obra. As novas permissões são uma tentativa do governo português de atrair mais mão de obra, principalmente na área do turismo, que tem 50 mil vagas em aberto. Agora, brasileiros podem pedir visto para viver no país enquanto procuram emprego. Para isso, precisam se cadastrar no site da empresa que processa as solicitações, comprovar que tem ao menos 10 mil reais no banco e apresentar uma série de documentos para as autoridades locais. A Camila já planejou a ida para Portugal em 2024 para estudar e trabalhar. Até para me manter, porque eu vou estar estudando, mas eu também preciso pagar aluguel e tudo mais. Então, eu preciso de um trabalho. Eu vi também que tem bastante facilidade para brasileiro. Tem a questão de conseguir conciliar tanto trabalho com estudo, até 20 horas semanais. E quando se pensa em Portugal, nesse momento, eu acho que o número um é questões financeiras para você fazer processo de visto e também processo de locação de casas ou, enfim, e também a condição documental. Portugal é um país extremamente burocrático. Outra mudança inclui os chamados nômades digitais, profissionais que moram em Portugal e trabalham em home office para empresas de outros países. Neste caso, é preciso ter renda de 14 mil reais. Nos dois casos, os pedidos custam a partir de 500 reais e o valor pode ser maior pelos custos da empresa que processa as solicitações. A Goretti mora em Portugal há um ano. Quando você chega aqui, você se depara com uma dificuldade em relação a tirar suas documentações. Abri uma ponta no banco, eu passei por um processo muito grande. Eu tive que contratar uma empresa de assessoria. Eu consegui dar a entrada na documentação e consegui ter uma visão diferente, mas até me regularizar aqui com o básico foi um processo difícil, não foi tão simples assim. Neste ano, o número de brasileiros em território português bateu recorde. São mais de 250 mil pessoas residentes no país. Só que antes de embarcar, é preciso planejamento, principalmente por causa do custo de vida na Europa. Uma dica que eu entendo que seja super bacana é o seguinte. A pessoa guarda um pouco de dinheiro aqui, chega lá e faz, por exemplo, um aluguel que ele vai morar, ele já aluga por um determinado período. Por quê? Vai precisar de um fiador, vai precisar de uma valista, provavelmente ir lá, vai precisar comprovar alguma coisa. Se ele já paga adiantado um determinado valor de aluguel, ele já não vai se incomodar nesse primeiro momento e vai poder trabalhar de forma tranquila. Outros países também estão facilitando a entrada de estrangeiros. É o caso do Canadá, que lançou um plano para atrair quase um milhão e meio de imigrantes nos próximos três anos. Mas tem que se planejar, né? Olha, os estudantes que farão o Enem esse ano estão na reta final de preparação para as provas que serão realizadas nos próximos dois domingos. Sala cheia para as últimas aulas para o Enem. Na semana que antecede as provas, a dica é revisar os assuntos e focar nos temas que podem cair nas provas. Todo mundo já percebeu que a humanidade vive um momento especial em relação ao meio ambiente, clima, busca por fontes alternativas de energia. Eu acredito que esses temas compõem um molho importante para a prova do Enem. Então fica uma dica de leitura. As provas serão realizadas nos próximos dois domingos, dias 13 e 20 de novembro. Ao todo, 3 milhões e 300 mil estudantes devem fazer o Enem em todo o país. A nota obtida pode ser usada para ingressar em um curso superior. A média pode ser usada no ProUni, o programa Universidade para Todos, que oferece bolsas de estudo em instituições privadas. E também pode ser usada para a seleção pelo SISU, o Sistema de Seleção Unificada para Instituições Públicas de Ensino. Além também de compor a nota em alguns vestibulares. Uma coisa que ajuda bastante com a ansiedade é você fazer exercícios de provas anteriores, respirar fundo, relaxar antes do primeiro dia de prova, do segundo também. A expectativa é ir bem e aplicar o que a gente aprendeu em sala de aula durante o ano. Essa última semana estou tirando para descansar, para ir fazer a prova relaxada e fazer o que a gente aprendeu durante o ano. Eu acho que agora na reta final, pelo menos nessa semana, antes do primeiro domingo, é relaxar, porque todo o esforço você fez durante os meses passados, e agora é a reta final. Eu acho que descansar. Tentei muito, estou tentando muito. Eu espero que no final eu consiga o resultado que eu estou querendo. Como você pretende usar a nota do Enem? Eu quero usar no SISU, que eu quero faculdade pública, mas eu também consigo bolsa, então vou usar no ProUni também. Beleza. Vem aí, Val Santos, uma ótima tarde para você.